Vocês realmente se dediquem à formação que vocês vão ter? Realmente usem essa oportunidade na Bela, como possível? Hoje tivemos aqui o evento na Fundação Bering, em que contamos com a presença do Lucas Giannini, que é CEO da Fundação. Essa Fundação tem apoiado o Departamento de Informática em diversas iniciativas e hoje foi o evento em que o Lucas conheceu os oito bolsistas que são financiados parcialmente pela Fundação. Hoje aqui a gente conheceu e deu as boas-vindas aos nossos bolsistas da Fundação Bering do Departamento de Informática no curso de Ciência da Computação aqui da PUC. Estão ingressando num dos melhores cursos do Brasil e ajudar a formar esses jovens talentos em tecnologia no Brasil é a nossa forma de investir no futuro do país. É uma privilégio para a Fundação Bering fazer esse tipo de parceria com a PUC. Legenda Adriana Zanotto